Na segunda-feira você acompanhou aqui no nosso programa uma denúncia feita pelo Sr. Regi e também pela Dona Kátia, ambos moradores lá da comunidade Três Marias do Maicuru. A denúncia era de que um morador lá da comunidade, vizinho deles, estava matando suas galinhas e ameaçando os mesmos. O vizinho, o Marlison, está agora aqui na Delegacia de Polícia Civil, veio aqui na Delegacia para resolver o caso com a sua família e ele vai dar a versão dele a respeito desse caso. Marlison, você realmente andava matando a criação lá do Regi? Você tentou agredir a esposa dele? Como é que é essa história aí? Não, ela me acusou de eu ter agredido ela, né? E me acusou de um monte de coisa lá que eu não tinha feito, aí eu só vim aqui para me defender, né? Que não pode ficar assim, porque foi uma coisa que eu não fiz. Porque ela disse que eu agredi ela, então ela vai ter que provar, fazer o exame e provar que eu bati nela. Ela disse que você andava com o Tessado na comunidade procurando ele? Isso aí que ela vai ter que me provar e trazer as testemunhas dela, né? Porque as minhas estão aqui, ó. E o senhor sabe que a melhor testemunha que tem é vizinho, quem mora perto, né? O pessoal aqui são todos os teus vizinhos? Sim, todos os meus vizinhos. Estão aqui, ó. Por que que eles vieram te denunciar aqui então mais? Não sei, nem lhe dizer porquê. Eles não gostam da gente porque a gente é evangélico e... Todo jeito eles vivem atormentando a gente e a gente nunca, sempre, nunca deu coisa para eles assim. Eles falam que você não trabalha, que você vive lá pela comunidade. Aí é que é, né? Eles falam que eu não trabalho. Então, quem quiser ir lá ver onde eu moro, é só ir lá e ver o que eu tenho e o que eles têm. Para ver se eu não trabalho ou não. Ele chegou dizendo aqui que você andava matando as galinhas dele com uma baladeira? Olha, lá mesmo, antes dele trazer esse negócio para cá, para a delegacia, ele nunca nem tinha falado negócio de galinha lá. Primeiro ele me acusou que eu tinha matado uma cachorra dele, aí depois disse que eu tinha roubado um carro, quebrado um rádio e jogado óleo no poço. Aí, com isso, eles não conseguiram, né? Fazer com que eu ficasse chateado com eles e fizesse alguma coisa com eles. Mas, falou que ia matar o meu filho com macumba, esse negócio. Eu disse que eu não acredito, porque eu sou evangélico, né? Então, eu não fiz nada. Então, porque justamente agora que eu ia agredir ela. Os pessoal aqui são todos os teus vizinhos, então, que vieram defender. O senhor, o senhor é vizinho dele? Sou, sou avô dele. Como é a procedência dele lá na comunidade? A procedência dele é de gente boa, né? De gente ruim. Por que o senhor acha que o Regi e a dona Cátia vieram denunciar ele aqui na televisão? Olha, isso aí, o seu repórter, olha, vou lhe falar uma coisa. Bem aqui, essa mulher, ela gosta muito de conversa. Ela ia lá em casa, ela foi umas quatro vezes e disse, Regi, larga isso, que isso não serve para ti, mano. Isso serve para uma confusão. Tu fala, tu tem certeza? Ah, não, fulano que falou. Então, acaba com isso. Deixa isso tudo em paz. Dizem, então, que o rapaz, o Marlison, não fez nada para a família dele, né? Não, não deu. Eu nunca vi. Tá certo, tá aqui, olha, tem outras pessoas aqui, a senhora. Como é a procedência do rapazinho lá na comunidade? Ele realmente anda bagunçando, porra? Anda, não. Nunca. Graças a Deus. Nós somos evangélicos, graças a Deus. Ela perturba a gente, eu não me incomodo, né? Ela fala as coisas dela, eu também não me incomodo. Meu filho também não se incomoda. Deixa ela falar. E ela fica insistindo. O marido sai, ela fica de casa em casa. Ele leva lá para casa contar. Aconteceu isso, aconteceu aquilo. Não aconteceu, deixa isso para lá, isso é fuxico. Não, porque o fulano... Deixa esse negócio... Então, ela que anda influenciando o esposo para abrigá-la na comunidade. E é com o vizinho tudo. Não, ela não influencia ele também. Não. Aí insistiu com ele, que agora tudo que... Ela inventa, bota nele. Tudo que inventa, bota nele. Poxa. Ele vem no trabalhinho dele, coitadinho, que não ganha nada, ganha dos serviços que ele faz de consertar pneu, de cortar cabelo. O roçado dele, quando ele está no roçado, vão chamar ele para cortar cabelo, para ajeitar pneu. O serviço dele é esse. E ela não. O marido sai para trabalhar e ela fica. Fica custicando. Vai numa casa de um, vai na casa de outra. Ela passa o dia todo e ele não está nem em casa. Aí com esse rádio velho dela lá, às vezes eu quero escutar o patrulhão, aquele evangelho que passa depois do patrulhão. Ninguém consegue por causa do rádio. Mas nem por isso, deixa para lá. Tá certo. Esse aqui é o pai do rapaz, está aqui na delegacia também, veio defender o filho aqui. Por que o senhor acha que eles vieram aqui denunciar o seu filho? Claro, porque você sabe, é muito ruim a gente ser acusado de uma coisa que a gente não faz. Então, apesar de eu não morar perto dele, mas eu conheço ele. Eu conheço ele, conheço a família dele, tudo. Então, está aí ela que é prova disso. Morei uns 10 anos junto com eles e eles me conhecem. Assim como eles me conhecem, eles conhecem ele. Eu não acredito que o Marcio tenha cabeça e tenha ideia para fazer o que ela veio dizer, né? O que ela falou aí. Então, para mim, eu fico envergonhado do negócio desse. É só fazer uma coisa dessa sem acontecer. Porque se tivesse acontecido, eu tenho certeza que ele era consciente para dizer o que tinha acontecido. Assim como eu também. Tá certo. Aqui o pai, o rapaz, a família toda, na verdade, os vizinhos vieram lá da comunidade gastando. E hoje, dia 15 de novembro, não tem expediente na delegacia. Então, eles vão ter que esperar para amanhã para poder ser atendido. Ou seja, a denúncia foi feita na segunda-feira pelo casal. Inclusive, você assistiu aqui no nosso programa. E agora eles estão aqui todos, vieram da comunidade gastando seu dinheiro. Não vão ser atendidos porque não tem expediente. Vão ter que retornar amanhã para conversar com o delegado para resolver essa situação.